Voltamos de uma forma bem forte, de uma forma geral. Todo mundo veio muito forte, querendo trabalhar, querendo fazer a diferença. O Carnamango foi o retorno dos eventos Mangolab depois do período de isolamento e não poderíamos ter escolhido um palco melhor. Um evento movido pela cultura, pela liberdade, pelo respeito e pela inclusão. Foi um marco na nossa história. Entendi qual era a ideia por trás do evento como um todo, realmente na concepção da identidade visual. Quando você entra num evento e o primeiro estímulo que você tem com ele, é um momento que vai impactar toda a sua experiência com o evento, com o projeto como um todo. A nossa mega experiência que a gente encontrou entre Bex e Carnamango, e aí que foi até um fator surpreendente, tanto para a gente como para o público de forma geral, foi o bar. É um bar disruptivo, bem atrelado ao que a marca propõe, tem uma sinergia muito forte com a marca. Característico de todos os eventos que a gente patrocina, ele trouxe uma verdade cultural e artística de Bex. Bex é uma marca que acredita na música e na arte, com uma formação identitária e cultural. E o Carnaval é um dos maiores momentos culturais aí do país. Então, a presença da música eletrônica no Carnaval, ela mostra o quanto ela pode ser transversal, diversa e protagonista em situações, em momentos, até mesmo improváveis, como o próprio Carnaval. E Bex não podia estar de fora disso, né? Ela teria que estar nesse contexto de Carnaval, de música eletrônica e de cultura. É sempre um ponto de atenção para as pessoas conseguirem não só se sentirem imersas na coisa, entrarem na atmosfera de fato, mas também que isso possa salvar um momento para elas, elas tirarem uma foto, terem uma identidade presente, marcante, dentro de um momento e dentro de um espaço que consiga transcender um pouco do que você está acostumado, você não entra num túnel de luz todo dia. Rio de Janeiro, a volta oficial do Carnaval, seis dias de evento, 38 artistas, 100 postes de trabalho e mais de 9 mil pessoas curtindo. O grande desafio de um projeto no formato de um festival e de tantos dias é o volume de atrações e aí o volume de pessoas dentro dessas atrações. O cuidado de atender um rider de camarim garantindo que tenha tudo o que o artista precisa. Gerir essa quantidade de pessoas num espaço com um camarim só, em que a gente precisa fazer uma rotatividade do camarim, então entram e saem pessoas. Garantir que tivesse bebida, comida para todo mundo. O principal fator é a gente saber se comunicar com essas pessoas, saber atender e dar estrutura de trabalho para essa pessoa. Por isso que a gente trabalha numa família, a gente faz uma equipe super forte, né? E esse evento foi um evento que foi muito elogiado por todos os patamares possíveis, assim. Até pela vigilância sanitária, que é uma coisa difícil, né? A gente, graças a Deus, teve os dois dias que não teve bilheteria, porque vendeu tudo, né? Esgotou. E aí a galera falou de tudo para tentar entrar, sabe? A galera veio da Austrália só para esse evento. Então, assim, a ânsia do pessoal de entrar e curtir, de ter a oportunidade de entrar, poder estar aqui dentro junto com a galera, isso foi muito impressionante. Cara, eu gostei muito do dia que a gente teve os blocos, então eu tentaria fazer mais um dia só de blocos, assim, incluindo a galera de novo do Ibrejinha, do Bloco 442, ou as próprias meninas do Bloco 1C, fazer esse dia bem carnavalzão, das seis às seis da manhã. Acho que seria bem legal. A sensação é incrível, é ótima, é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente escolheu fazer. Maravilhoso poder ter esse ar criativo dentro de um trampo que é tão importante, assim. Os novos eventos são manifestações vivas da música. São construções de palcos que aproximam novos artistas e seus públicos existentes e potenciais. É bom estar de volta, fazendo o que mais amamos. Vemos ambiciosos e chegamos pra ficar. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Tchau.